Voltando novamente com o quadro, e aí doutor, o quadro que é específico para você telespectador e internauta está interagindo com os profissionais disponíveis no programa Mais Saúde. Hoje tenho o prazer de estar recebendo aqui novamente a doutora Tamara Margato, que deu um pequeno hiato aí de participação no programa, mas retornou aí com maestria nela, que faz parte do corpo clínico da Master Plástica, e ela que também é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutora Tamara, muito obrigado por ter vindo. E doutora, nós temos uma pergunta aqui da Josi Rosa. A Josi pergunta o seguinte, ela tem um probleminha aí com celulite, né, e ela pretende fazer uma lipoaspiração. E ela quer saber se ao fazer a lipoaspiração, a celulite, a famigerada celulite, pode sumir também no processo? Isso confere, doutora? Então, primeiramente, de novo aqui no programa, agradecendo a disponibilidade do canal. Vamos lá para a primeira pergunta. Josi, é o seguinte, a lipoaspiração não está indicada para reduzir a celulite. Ela está indicada para lipodistrofia. O que que é? São gorduras localizadas no lugar errado. Não é igual a celulite, essa lipodistrofia. Então, se a paciente tem uma gordurinha aqui, uma gordurinha aqui, para isso que a lipoaspiração está indicada. Não está indicada para reduzir celulite, porque a celulite é um processo inflamatório da gordura localizada. Então, o que melhoraria a sua celulite? Atividade física, reduzir a ingestão de refrigerantes, de carboidratos e massagem localizada. Para quê? Para aumentar a vascularização local. A lipoaspiração, depois de feita, vai inibir o surgimento de novas celulites depois? Então, o procedimento de lipoaspiração, a gente vai lipoaspirar um local, a gente vai diminuir a quantidade de células gordurosas do local. Não vai zerar. Ele vai diminuir. Então, se você engordar depois de uma lipoaspiração, você vai engordar no corpo inteiro. Mas na região lipoaspirada, que a gente diminuiu o número de células de gordura, você vai engordar menos. Então, você não perde todo o seu resultado, mas perde um pouquinho. O que a gente fala? Quando a paciente lipoa a barriga, culote, flanco, culote, flanco e engordou, ela vai ficar com o braço grande, coxa grande e vai ficar com o corpo bonito ainda. Ô Josi, tá mais do que retirado aí a sua dúvida, né? O ideal, né doutora, ela tá fazendo uma prática aí de atividade física, ter cuidado aí com a alimentação dela, né? E qualquer dúvida também tem um profissional aí disponível pra poder fazer a retirada de dúvidas dela, né doutora? Sim. Não é porque fez a lipoaspiração que tá, salva a vida inteira pra comer fritura, pra tomar refrigerante. Fez a lipo, tem que manter com exercício, com dieta balanceada. Tem que estar vigilante, né doutora? Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Pra você que gostaria de estar interagindo com a doutora Tamara ou qualquer outro profissional disponível no programa Mais Saúde, você pode estar mandando um e-mail pra gente no centralmaissaude.com ou também você pode estar mandando um zap pra gente no 699-9930-9122. Muito obrigado. Obrigado.